Bom, no Corinthians o técnico Fábio Carilli segue aproveitando a folga no calendário para melhorar o rendimento da equipe que neste segundo turno do Brasileirão ganhou 8 pontos em 21 possíveis e tem apenas 38% de aproveitamento. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quinta-feira do Timão. Apesar de não poder contar com Cássio Balbueni Romero por causa das eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico Fábio Carilli começou a trabalhar no time que pretende escalar na próxima quarta-feira, data do jogo contra o Coritiba na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Na hora de escolher os substitutos dos suspensos Fagner, Gabriel e Romero, ele surpreendeu ao colocar Marquinhos Gabriel na vaga do Paraguaio ao invés de escolher o Clayson, autor dos últimos dois gols do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Na lateral direita ele colocou o substituto natural do Fagner, o Léo Príncipe. E no meio campo, ao lado do Michael, jogou o Camacho. Uma perca grande, óbvio, né? É um jogador que está entrosado com o time. Acho que o sistema ali, principalmente defensivo, como você falou, ele já está muito bem encaixado com o pessoal da linha de quatro e comigo também. Mas o Camacho está treinando bem, fez o jogo contra o Vasco, foi um jogo muito bom que a gente fez. E tanto tem o Felipe Basso, tem jogadores que também podem suprir essa ausência desses dois jogos. E a gente vai tentar fazer da melhor forma esses jogos que ele ficará de fora. Além dos três desfalques, o Corinthians pode ter uma quarta ausência na partida contra o Coritiba. Caso o Balbuena jogue na véspera pela seleção paraguaia, ele não estará em campo em Itaquerra. Assim, Pedro Henrique voltará a ter uma nova oportunidade como titular. Eu venho trabalhando, me dedicando nos treinos, fazendo aquilo que o professor pede. Então, estou preparado para a hora que aparecer a oportunidade, eu dar o meu melhor, como venho dando e como todos os companheiros da reserva que vêm entrando, vêm dando conta do recado. Aliás, o Pedro Henrique soltou uma explicação curiosa a respeito da queda de rendimento do Corinthians no segundo turno. Além da falta de gols, está faltando ao time Faísca. A gente, os primeiros 15 minutos, a gente está entrando um pouco desligado nos jogos, mas a gente está trabalhando para retomar esse... A gente está com a Faísca atrasada, buscando essa Faísca que a gente tinha no primeiro turno. Então, e também a finalização, que a gente finalizava muito no primeiro turno e acertava muito e gol. E hoje a gente está pecando um pouco nas finalizações, infelizmente não está saindo gol. Mas tenho certeza que a gente vai trabalhar aí nesse período que tem para a quarta-feira dar tudo certo contra o Curitiba. Confesso que estou me esforçando, mestre. Não sei se sou limitado do ponto de vista da visão, para compreender o que seria essa Faísca nos 15 minutos iniciais, essa Faísca a qual se refere o Pedro Henrique. Era fazer o gol, né, que o Curitiba não tomava gol e fazia logo de cara um golzinho e garantia tudo. E administrava. Isso realmente deixou de acontecer. Mas acontece que ele fazia esse gol por força da finalização muito correta do Jô e do Rodriguinho, principalmente. São os dois principais artilheiros. Mas depois isso não é possível manter esse mesmo nível. A não ser que seja um Cristiano Ronaldo, um Messi e tal. Mas o jogador normal, e esses jogadores são jogadores normais, essa hora não acerta o pé, não sai o gol. Aí o Corinthians não tem outro recurso. Não tem eleito. É, o negócio dele não tem conceito diferente. Ele não joga diferente. Ele não é capaz, sabe, de alternar esquema. Pois é. E ainda, a propósito dessa, da escalação do Corinthians, independentemente de Faísca, gosto da escalação do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel tem entrado muito bem. Acho até que ele leva vantagem sobre o Clayson, porque é um jogador rápido e criativo. Então, eu vejo com bons olhos. O Camacho também me agrada muito. Porque se ele não tem o mesmo poder de marcação do Gabriel, por exemplo, ele é um jogador que tem um bom passe. Uma boa visão de jogo, inclusive. É capaz de, numa bola enfiada, deixar um atacante ou um meio em condições de marcar o gol. O Pedro Henrique me passa segurança na zaga, o Léo Príncipe é um garoto. Mas tem uma chance, mas acho que ainda assim é um Corinthians muito forte para encarar o Curitiba.